Pessoal, vamos falar sobre a prova à distância para concurso público. É isso mesmo. Não vai precisar estar presencial para fazer prova para concurso público. Será que vai dar fraude nisso aí, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Ninguém É o Mesmo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Gente, lembrando que eu não estou falando de política nesse canal porque eu estou fazendo um giro de política lá no Rumble. Um vídeo grande com todas as notícias de política, falando cada detalhe. Lá está muito legal o vídeo de hoje. Inclusive, eu falo sobre o primeiro debate a candidatos a governador de São Paulo que vai acontecer hoje e eu vou fazer uma live lá no Rumble. Aliás, eu não sei se vai ser no Rumble ou no Odyssey, mas eu vou fazer uma live comentando o debate hoje à noite. Quem tiver interesse, não deixa de ver o vídeo lá no Rumble que eu explico tudo direitinho lá, hein? Bom, vamos ao assunto aqui. A Câmara aprovou o projeto de lei PL 252 de 2003, cara. O PL é antigo pra caramba, já está esse tempo todo esse PL rolando por aí. E nesse PL autoriza provas de concurso público à distância. Olha, você sabe, né? Aqui no Brasil, o concurso público virar funcionário público é um sonho de muita gente. Eu acho isso uma coisa muito triste. No final, aqui no Brasil, as pessoas, as mentes mais brilhantes, o pessoal mais inteligente, acaba correndo atrás de concurso público, o que é uma pena, porque significa que a inteligência e a capacidade vão acabar sendo desperdiçadas ao invés de serem usadas para o crescimento da economia brasileira, né? Mas a verdade é que não tem como negar aqui no Brasil, com a incerteza econômica, com o mercado de trabalho muito complicado, é uma boa alternativa sempre você ir para o concurso público, né? Só toma cuidado, pessoal que é concurseiro, porque tem lá seus problemas também o concurso público, tá? A carreira pública é uma carreira que, no final das contas, não traz desafios o suficiente. A pessoa acaba ficando acomodada, e o que mais me choca toda vez que eu falo com meus amigos que fizeram concurso público, que são funcionários públicos, é a fixação que o pessoal tem em se aposentar, ou seja, quer se aposentar e coisa e tal. Gente, você trabalhar numa coisa que sua preocupação é quando você vai aposentar, é realmente uma coisa complicada. Procurem trabalhar em coisa que vocês gostem, coisa que dá prazer de fazer. Eu sempre trabalhei com coisa que eu gostava na minha vida. Ficava na merda de dinheiro, é verdade, mas não ficava trabalhando com esse sentimento de ai, quando é que isso acaba? Enfim, mas é aquele negócio, né? A vida de cada um, cada um tem aí a decisão que vai tomar conforme achar melhor. Então, concurso público é uma alternativa pra muita pessoa, pra muita gente. E é tanta gente que quer concurso público que existe todo um ecossistema aqui no Brasil de fraude de concurso público, vocês sabem, né? A verdade é essa, tem muito esse tipo de coisa aqui. Tanto pegadinhas do tipo concursos que são feitos para privilegiar a peixada de político, por exemplo, já teve caso de concurso pra faxineiro não sei aonde, com salário baixíssimo e coisa e tal, e fizeram concurso num lugar totalmente distante do lugar onde a pessoa deveria trabalhar e coisa e tal, uma coisa assim tudo esdrúxula, né? Que diabo que vão querer contratar faxineiro pra órgão público e coisa e tal, só que tem uma pegada que se você entra num emprego público e depois você tem um diploma de nível superior, você pode requerer a promoção. Então, qual que era a jogada? Ninguém ia se inscrever nesse concurso, que era um concurso que pagava pouco, tava num lugar distante, coisa e tal, mas aí o cara que tem curso superior, ele entrava por essa vaga de faxineiro, depois lá dentro entrava com processo, porque tinha curso superior, e conseguia promoção, tudo por peixada interna, lógico. Se você tentar fazer isso, você não vai conseguir. O cara conseguia fazer isso porque ele tinha peixada interna lá dentro do negócio, né? Então, é o tipo da coisa que, enfim, tem milhares de esquemas por aí. Um dos esquemas que existe é a fraude do tipo, a pessoa não é tão inteligente assim pra passar num concurso, e daí ela contrata alguém que vai fraudar o concurso, vai fazer o concurso no lugar dela, enfim, vai fazer algumas coisas assim, alguma coisa pra ajudar ela a passar no concurso. E o que que acontece, né? É complicado isso, não é uma coisa simples, o pessoal vive inventando ponto eletrônico, e não sei o que é lá, e sistema de sensor na pele, pra passar em código morse as respostas, tem as coisas mais absurdas que você possa imaginar, o pessoal faz isso por aí. Agora, a grande questão é, imagina um concurso à distância. Veja, existem já provas que você faz à distância, inclusive, aqui tá o projeto que foi feito, né? Esse é o projeto 252 de 2003, dá pra ver aqui que teve a pensado de vários projetos. Lembra como é que é o processo de se fazer uma lei na Câmara, né? O cara fez a primeira lei, só que acaba que com o tempo passando, várias pessoas fazem lei sobre a mesma coisa. Então, tinha um monte de lei sobre a questão de concurso público. Aí eles pegam um deputado, que no caso foi o deputado Eduardo Cury, que virou o relator desse projeto. Aí ele fica encarregado de pegar esse projeto de lei todo, analisar o que é bom, o que não é bom. Aí ele gera isso daqui, que é o chamado relatório, o parecer do plenário. Aí ele gera um relatório explicando o que ele jogou fora, alguma coisa, o que ele aproveitou de cada coisa. Enfim, ele faz um relatório grande aqui, e no final ele faz a consolidação. Então, isso daqui é o substitutivo, que é o que foi aprovado pela Câmara. Então, esse é o projeto de lei que foi aprovado. E, na verdade, é mais do que um mero projeto de lei simples. Ele, na verdade, é o Estatuto da Prova dos Concursos Públicos. Ele define tudo como deve ser feito o concurso público no Brasil. E daí tem um monte de coisas aqui. E o que chama a atenção é o artigo 8º. Vamos chegar nele aqui. Artigo 8º. O concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica ou com acesso individual, seguro, em ambiente controlado, desde que garantida a igualdade de acesso e coisa e tal. Enfim, é aquele tipo de coisa, né? Estão dizendo aqui que só pode fazer se estiver seguro e coisa e tal. A questão é que não vejo muito como pode fazer isso, né? A desculpa que eles usam aqui para justificar isso daqui é porque já existe hoje até vestibular online. E, de fato, existe. Mas por que existe vestibular online? Porque, na verdade, a legislação é idiota aqui no Brasil. E diz que para entrar no ensino superior você tem que ter um vestibular, tem que passar para um vestibular. Mas o fato é que para as universidades, para muitos cursos, em muitas universidades, o número de alunos que querem entrar é menor do que o número de vagas, particularmente em cursos em faculdades pagas. Então, assim, na verdade não precisaria do vestibular. Você pode simplesmente ir lá, se inscrever e fazer o curso. Mas aí a lei diz que tem que ter vestibular. Então o que essas universidades fazem? Elas fazem o vestibular para a forma. Aí é online mesmo, você vai lá, preenche o negócio. Ah, colou, não colou, não interessa. Para a universidade não interessa. Você entrou, você vai fazer o curso lá, né? E não tem problema nenhum nisso. Eu acho uma besteira porque, na verdade, se você não for competente o suficiente para fazer o curso, você não vai conseguir passar nas provas, que vão ser muitas delas presenciais, e vai acabar não conseguindo o seu diploma lá na frente, né? Na verdade, essa técnica de fazer a seleção não no vestibular, mas ao longo da faculdade é usada em alguns lugares. Eu acho que é uma técnica até interessante. Na Argentina eles fazem muito isso. Você tem o número de vagas na universidade pública lá no primeiro período, é enorme. Aí no segundo período diminui um pouquinho, no terceiro diminui um pouquinho. Por quê? Porque é natural as pessoas irem saindo fora da faculdade porque não conseguem avançar. Minha turma de engenharia no UFRJ começou com 60 alunos, formou 4. Ou seja, o resto tudo desistiu no meio do caminho. Então, para que você vai ter que ter uma turma de 60 no final se só vai ter 4 alunos? E tudo bem, pode ser que a minha turma tenha sido particularmente pequena, as outras tenham mais gente, coisa e tal, mas a verdade é que é esse tipo de coisa que acontece. Entra muita gente no primeiro semestre, principalmente em faculdades que são difíceis, como engenharia, como medicina e outras tantas, e as pessoas vão desistindo ao longo do caminho. Então é uma outra maneira de você fazer essa abordagem também. E as faculdades particulares fazem isso, elas sabem, a faculdade particular, o interesse dela é atender o máximo de clientes possíveis, o máximo de alunos possíveis. Então eles abrem muitas vagas no primeiro período e depois vai diminuindo porque sabe que vai ter gente que não vai conseguir acompanhar o ritmo, vai acabar saindo. Então não tem problema, a coisa toda equilibra para o último período. Você tem só as vagas necessárias. Enfim, então, mas existe prova à distância por causa dessa situação, vestibular à distância, porque para essas faculdades, na verdade, não interessa esse vestibular, é proforma isso. Para concursos públicos, eu acho meio temerário, porque o pessoal vai ter um incentivo enorme a fraudar. Existem sim mecanismos de evitar fraude online. Tem sistemas que você roda na sua máquina, que ele captura a tela, você não pode mudar a janela, não pode fazer busca no Google, esse tipo de coisa, não dá. Ele segura a sua janela ali na prova e a câmera aponta para você. Então você não pode abrir um livro, fazer alguma coisa, a câmera tem que estar apontando para você quando você faz a prova e coisa e tal. Mas mesmo com isso, é muito fácil você imaginar uma situação em que essas pessoas ficam numa sala e o professor na frente delas falando, oh, é a letra B, letra B que está aparecendo aí. Enfim, é muito fácil imaginar formas de fraudar esse tipo de coisa sem mesmo estar na distância. A distância tem muitas possibilidades de você fraudar essa prova. Enfim, emprego público não é alguma coisa muito alinhada com o libertarianismo, com o anarcocapitalismo. Mas se você me perguntar assim, ah, mas você pode ser empregado público, servidor público e libertário? Eu falo que sim, é lógico que sim. Aliás, boa parte dos libertários são funcionários públicos exatamente porque eles percebem o problema por dentro. O como o Estado é uma máquina de não fazer nada. fica aquele monte de órgão lá dentro, um tentando justificar a existência do próprio órgão para os outros e vice-versa, sendo que no final você olha para aquilo que o pessoal faz e não está produzindo nada, não está gerando nada de produtivo no final das contas. É só briga de poder, é só briga de coisa. Não me estranhe que as pessoas não veem a hora de sair disso daí, de se aposentar. Mas enfim, de novo, cada pessoa vai fazer a sua decisão aí. Para quem vai fazer concurso público, não vejo nada de errado, de libertário está lá. É melhor ter um libertário lá do que ter um soça, não é mesmo? Então, menos mal. E aí fica uma dica final. Se você pretende seguir carreira como servidor público, faça direito, faça faculdade de direito, advocacia. As melhores vagas no serviço público é para o pessoal que faz direito. Não é à toa que o Brasil forma um quarto dos advogados do mundo por ano. A maior parte dos formados aqui no Brasil é justamente o pessoal que faz direito, que é o pessoal que quer fazer concurso público. Mas a verdade é que as melhores vagas são essas mesmo. Você pode ver o máximo como engenheiro, como médico, o máximo que você vai ganhar é um bom salário, sei lá, 8 mil, 10 mil no serviço público. Como advogado, como operador do direito, você facilmente chega a 30 mil, 40 mil em termos de salário, dependendo do cargo. Não são provas fáceis, evidentemente, mas você pode ir muito mais longe com o direito. Fica a dica para você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.